Provoção divertida é na Riachuelo Tem camiseta de personagem Pra sonhar, pra brincar Só 15,90 E se levar três peças Presta atenção Tem rinde de montão Conjuntos descolados Irado, animal sensacional E muito mais, só 39,90 E pras meninas e pro garotão Tem sandálias de montão E se levar três peças Presta atenção Tem rinde de montão Seja você, seja feliz No dia das crianças Riachuelo Tem rinde de montão